Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bernadette Terraciano e gostaria de convidar você que é nova por aqui para se inscrever no nosso canal, tocar o sininho das notificações escolhendo a opção todas, tá bom? Para você poder acompanhar os nossos conteúdos aí. Bom, pessoalzinho querido, nesse vídeo nós vamos falar como deixar seus pés lisos e hidratados utilizando a batata. Olha só, hein? Será que realmente funciona? Fica aqui comigo até o final para você saber, tá bom? Vamos lá então. Para preparar essa misturinha para cuidar dos nossos pés, será preciso alguns ingredientes que talvez você não imaginava juntos, mas que colaboram com o cuidado dos pés. Estamos falando da batata, limão, óleo de coco e creme hidratante. Além disso, fazer um escaldapés preparando eles para passar o creme potente para a hidratação dos pés. O amido que sai da batata é importante para aliviar a sensação de dor, irritação e cansaço nos pés. Já o limão ajuda a higienizar os pés e o óleo de coco ajuda a fixar a mistura. Tudo isso para que seus pés voltem a ficar macios como os pés de um bebê. Então, você vai precisar de uma batata grande, um limão, quatro colheres de sopa de óleo de coco ou outro óleo que você preferir, duas colheres de sopa de creme hidratante, três litros de água, uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e três colheres de sopa de vinagre. Agora vamos ver como que prepara tudo isso, tá bom? Descasque a batata e em seguida rale a batata no maior número de um ralador. Coloque a batata em uma peneira sobre uma tigela para coletar a água que escorre da batata. Deixe escorrer por pelo menos 15 minutos. Pressione a barra ralada na peneira de tempos em tempos. Remova as extremidades de um limão e pique-os em cubinhos. Em uma tigela apropriada, coloque o limão e o óleo de coco. Coloque a tigela em banho-maria. Leve ao microondas por um minuto, mexendo no meio do processo. Retire a batata ralada da peneira e reserve para preparar alguma receita. Passe o óleo de coco com limão pela peneira, juntando o óleo aromatizado à água de batata. Misture o creme hidratante e deixe descansar por pelo menos 15 minutos. Coloque metade da água para ferver e junto do sal, o bicarbonato de sódio e o vinagre. Junte a água fervida com o restante da água em temperatura ambiente, em uma bacia e curta o seu momento de spa com um escalda-pés muito agradável, que ajudará no cuidado dos seus pés. Passe a mistura nos pés em seguida, massageando bem e guarde o que sobrar em um pote com tampa. Você pode usar essa mistura por pelo menos um mês. Agora é só fazer o seu momento spa e ver os seus pés amaciarem, que é uma beleza, né gente? Quem é que não quer aí, né? Bom, a receita tá aí. Se você não conseguiu entender, volta o vídeo, né? Pra você pegar pelo menos os ingredientes e o modo de preparar, tá bom? Nosso vídeo se encerra aqui. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!